E onde foi essa primeira nomeação, Fábio? Essa primeira foi em Turvo Santa Catarina. Turvo Santa Catarina. Bom, conta essa história. Entre o cadastro, Fábio, e essa primeira nomeação, demorou quanto tempo, mais ou menos? Quinze dias. Nossa, foi rápido, rapaz. Foi. Foi rápido. E daí? E daí? E aí? Eu fiz uma parceria com o Jairo, eu chamo ele de Mega Top Turbo Jairo, meu amigão. Ele está aqui na live. Já te mandou um abraço, viu? O Jairo é uma pessoa iluminada, né? Mas a minha primeira nomeação foi Justiça Paga. Qual que foi o valor, Fábio? R$ 2,800. Para uma assinatura? Para uma assinatura, a primeira. Você já começou com o pé direito, meu amigo. R$ 2,800 para analisar uma assinatura. Uau. Aí você falou, peraí, recebeu o e-mail, aquele frio na barriga, aí você ligou para o Flávio, que é o nosso indicador aqui. O aplicativo. Ah, professor. Mandei o processo para ele, né? Para ele me explicar, porque eu não tinha muita experiência. Ele falou, não, Fábio, é Justiça Paga, vamos fazer assim, 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 assim. E eles lá mandaram a petição, com os valores dos horários. O réu não contestou, a juiz homologou e cumpriu os prazos. Uuuh, rapaz, que maravilha. Então, olha que coisa boa, Fábio. A primeira nomeação, que se deu em 15 dias após o cadastro do tribunal, já foi Justiça Paga, no valor de R$ 2.800. Isso. Ou seja, já foi um sinal para você, meu amigo, que falou, olha, aqui é teu caminho, meu amigo. Aqui é teu caminho. A 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 CIDADE NO BRASIL